Música Fala pessoal da BC da Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu vim aqui num vídeo muito radical, gente Aconteceu uma coisa aqui essa semana, aqui em casa, louca, que eu nem esperava que fosse acontecer E... meu, mudou muita coisa aqui É... pra variar, gente, fiquei fora, né, sempre que eu fico fora dá merda, é impressionante E quando eu voltei eu não achava o meu peixinho palhaço, o menorzinho, o fujão lá, né, que tentava cair lá na bota Toda hora eu ficava tirando, eu colocava e tirava Aí, quando eu cheguei, cara, o aquário tava assim, um pouquinho assim de transbordar Aí fui olhar, aquela esponjinha que eu coloquei pra ele não cair na bota, ela saturou com sujeira, eu fiquei três dias fora Meu pai foi alimentando tudo, mas só alimentava, né, e a água repondo sozinho, então não tinha manutenção Ninguém nem percebeu Provavelmente esse manezão pulou lá atrás Eu falei, deixa eu ver, de repente ele acabou de pular, dá tempo de salvar E eu fui arrastar o aquário, gente Nunca arraste seu aquário cheio Comecei a arrastar, daqui a pouco só escutei um estalo Aí atrás, assim, ó, bem onde eu fiz o furo Não sei se deu alguma alavanca, com o cano, alguma coisa Mas deu uma rachada, gente, de fora a fora, assim, ó Puta de um rachado, meu E eu já tinha rachado o vidro do Sam, da divisória do Sam Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu fui fazer uma... Fui colocar a gradinha lá, tinha estourado Aí esvaziei rapidão, desliguei a bomba Aí o que eu fiz, gente? Eu peguei, esvaziei correndo o aquário Botei nos potes, assim, que eu tinha, né Aquelas coisas que você guarda tranqueira, assim, em casa Eu fico colocando lá, tal Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí o aquário tava destruído, assim, né Perdi os dois e do fundo Falei, meu, eu não vou refazer esse aquário, não vale nem a pena Aí eu peguei o vidro do Sam De 30 a 30 a 30, desmontei o Sam Retirei os vidros correndo Mó trabalheira, raspei o silicone E montei ele, vou mostrar aqui já já Aí coloquei o filtro HF400 que a gente ganhou da Porto Pet Que eles deram pra gente colocar no aquário do Oscar Que eu nem tinha instalado ainda Falei, deixa ele rodando aí E coloquei os bichos Graças a Deus não perdi nada Coloquei um aquecedor, tudo Deixei o Heavy Maker e ele É... vou até mostrar daqui a pouco pra vocês Aí passei na Porto Pet hoje Contei pros meus amigos lá Falei, meu, olha o que aconteceu, velho Vontade de chutar tudo Aquele dia que você tinha vontade de chutar tudo Assim, você fala, puta Meu aquário tava assim já Aí os caras Porto Pet, né, velho Porto Pet Não, você não vai ficar sem aquário Nós vamos te arrumar um aquário Olha os caras, velho Aí, meu Assim, eles não conseguiam me arrumar um aquário grande, né E... Aí eles deram a opção pra mim de dois aquários até Um de 40, igual eu tinha Com o Samp traseiro Não ia dar pra manter o Samp embaixo Porque estourou, né Eu não ia refazer outro furo no aquário Pra correr o mesmo risco E... Eles me... Podiam me dar um aquário de 40 cm Igual que eu tinha E tinha um menorzinho de 30 Ele tem 40 de fundo Mas tinha 30 É... De... De frente É o mesmo tamanho Só que era 10 cm a menos Como eu tô pra mudar pra um apartamento Gente, que eu já falei pra vocês várias vezes E... Vai ter espaço reduzido É... Eu acabei pensando no menor Aí eu fiquei lá Vai, pensa, vai Isso aqui Aí eu lembrei de um detalhe O skimmer, né Eu não quero ficar sem meu skimmer Meu skimmer é muito bom Eu vou deixar de ficar com meu skimmer É... Aí a gente foi medir E o aquário de 40 cm Tinha 10 cm só de Samp E o de 30 tinha mais Tinha 12 Aí cabia o skimmer O outro não caberia Meu, aí os caras foram É uma maratona Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês Olha o aquário aqui O novo É esse aqui Ele já vem prontinho e tal Com o Samp traseiro O que acontece? Tinha uma divisória aqui, ó Aí eu falei Meu, aqui não vai caber O vidro Não vai caber o vidro Não vai caber o skimmer Meu, o Tiagão, velho Foi lá, meu O maior esforço, meu Pra tirar esse vidro aqui Até cortou a mão no estilete Puta do esforço Olha as fotos Vou mostrar as fotos pra vocês verem Do esforço dos caras Pra tirar E tiraram, meu Tirou lá o maior esforço E deram o vidro novo aqui Eu falei Não, não precisa Eu colo lá em casa Não tem problema Se fosse colar lá Eu ia ter que esperar secar Tudo foi Não, cola em casa Então aqui o vidro novo Me deram dois tamanhos ainda Posso ter escolhido E aí, gente Olha que sorte, gente Vai caber Como uma luva Olha isso Se fosse o outro Não cabia, ó Tá Rentíssimo É esse aqui Ou é esse aqui Então, gente Mudança de planos aí Vamos ficar com o vidro Com o aquário Como é que se diz? Com o Samp traseiro, tá? Não vou voltar pro aquário de Samp Embaixo Cansei dessa palhaçada E vou remontar agora Beleza? Vou colocar aqui Vou colocar a boia de reposição E quem vai ser meu recalque agora Vai ser meu canister Beleza? Cheio de ciporax E o Wavemaker lá dentro E vai ser isso aí, gente Beleza? Ele vai continuar um tamanho legal Vou diminuir duas rochas só Pra ocupar o layout Mas vai continuar um tamanho bem legal Os corais estão super bem Eu montei ontem Vamos lá Vou mostrar pra vocês Tá aqui, gente Montei aqui no 30, 30, 30 Que eu tinha Ficou lindo até Ficou até bonito Daria até pra deixar aqui Mas aí não dá pra deixar sem skimmer Com coisa aqui Eu não quero deixar Dá pra manter, gente Daria pra manter esse aquário aqui Dá pra ficar numa boa Eu tinha até acoplado aqui A caixa de reposição Mas aí Como eles me deram esse novo Aí eu falei Vamos ficar com o novo A Xenia tá aqui Meio sentida até Mas tá indo E é isso aí Nós vamos colocar ele aqui, então Beleza? Gente, um susto danado, gente Não filmei, gente Porque sabe que hora era isso? Era por volta de umas 11 da noite, gente Eu fiquei até as 2 e meia da manhã Mexendo com o aquário Fui dormir parecendo um zumbi Acordei parecendo um morto E aí coloquei o Boris aqui do lado A tampa ainda não chegou Meus caras Vão lá ver se consegue Com o fabricante Que não consegue mandar a tampa pra eles Mas o Boris tá aqui lindão Acabou de comer dois Ah, é verdade Ele comeu na minha mão, gente Eu não filmei Pô, vou filmar pra vocês Primeira vez hoje que ele comeu na minha mão Pegou o Tenebriozinho aqui Ficou toda assanhada aqui Com o Tenebrio aqui Mas eu vou filmar ainda Pode deixar Mas já tá ficando menos arisco Aqui com o aquário desse jeito, né? Coitado Ele não tem como ele ficar calmo, né? Mas tá aí, gente É... Essa é a situação no momento Bem legal, né? Só que não Beleza? Então eu vou montar, gente Sim, vou transferir isso, ó Tá? Do jeito que tá aqui o layout, ó Vocês viram que eu tirei duas rochas Então ficou um layout bem compacto Ficou bem bonito, na minha opinião Vou voltar esse layout Tá? Sobrou substrato aqui O display ali é maior Mas não é tão maior E vou montar Depois eu volto mostrando ele montado pra vocês Tá bom? Aqui eu vou colocar uma gradinha Pro... Pro skimmer ficar na altura certa Aqui ele vai fazer a inclusa, né? Pra cair a água E a nivelação da boia aqui O aquecedor fica aqui Opa! O aquecedor fica aqui dentro Beleza? E o skimmer, o canister já puxa água aqui dentro também Beleza? Depois já volto mostrando ele pra vocês Montadinho já no lugar Pessoal Três dias depois Finalmente acabei Pensando no negócio que deu trabalho, meu Tive que refazer toda a luminária Tive que diminuir ela de tamanho Arrumar a elétrica dela Remontar ele todo bonitinho Refazer aqui a parte do samb Calibrar o canister Arrumar aqui a parte de baixo Água de reposição É tudo novo, gente Tudo novo São as mesmas coisas Mas tudo é arranjada Deu um trabalhão, hein? Nossa senhora Deu um trabalhão No primeiro dia eu colei as divisórias lá Que eu mostrei No outro dia eu fiz a montagem Só que eu não tinha água pronta Eu tinha que fazer água E... Eu fui e fiz a água Preparei a água Porque eu coloquei água Chegou até aqui Mas não deu água pro sump Esse aquário tem mais água Do que o outro, né? E... Eu chuto aqui que ele deve ter Uns 40, 50 litros no máximo Considerando o display e sump, né? De display ele deve ter 30, 35 no máximo Depois eu vou calcular Eu nem calculei ainda Foi tudo tão correndo E aí você tem que trabalhar Chega a noite e termina E aí está doideira Então eu terminei hoje Finalmente Fiz a luminária E vou mostrar aqui pra vocês O resultado, beleza? Bora lá Vamos ver aqui como é que ficou, gente Olha lá como é que está o bicho Meu, eu particularmente Adorei Eu achei o aquário muito lindo Muito lindo mesmo Muito bonito esse modelo de aquário Olha como ele é Ele tem um sump Eu colei esse contact aqui Pra não ficar aparecendo Eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Deixa eu jogar isso aqui fora Vou mostrar pra vocês Todos os detalhes E aí, gente Como que ficou? Meus corais, tá? Estão todos fechados aqui Porque eu estava com a iluminação desligada aí Até agora Então a maioria fechou Só esse cara aqui Que não fecha por nada Esse aqui É o meu coral mais da hora que eu tenho Ele não tem tempo ruim pra ele O resto está tudo aqui Se recuperando A Kenya deu uma boa sentida Com o replante aqui Com o reposicionamento dela Todos aqui estão fechados O palitoa está abrindo um pólipo E o pólipo nem abriu O manche aqui está abrindo A Green Star Pólipos ali atrás Está começando a abrir de volta Está se recuperando Então assim, gente Os corais estão voltando aí Ó Esqueci dela aqui, né? A Kenya A Kenya também deu uma murchada Tá vendo como ela está bem mais enrugada, né? Os pólipos estão abertos Mas ela está com o corpo mais magro Tá vendo? Eu não sei até onde ela sentiu Olha o que eu acabei de achar Eu nem tinha visto Olha lá Uma asterina perdida aqui, ó Nem sabia se minhas asterinas Se minhas asterinas tinham sobrevivido Gente, muito bicho deve ter Muita biologia Eu devo ter perdido nessa Muita biologia Eu fiz uma TPA aí bem radical De mais ou menos uns 50% Se não foi mais até Porque eu joguei água fora Para montar o outro, né? E quando eu montei esse faltou Então eu refiz Então foi uma TPA bem grande É a primeira TPA que eu faço no aquário Eu não tinha feito ainda Para quem está chegando agora Não sabe o que é TPA É troca parcial de água Que nada mais é que tirar um pouco da água E colocar água nova, tá? É... O resto dos animais aqui, ó Os camarões estão aqui Estão comendo O ofiurus também está ali de baixo Só dá para ver uma patinha dele lá no fundo Tá vendo? Os pagurus também E gente O meu xodózinho aqui O meu peixinho palhaço Que sobreviveu aí A toda essa bagunça Aí duas trocas Correndo Tirando, colocando de uma vez O bicho na água E meu Ele é o bichinho Mais curioso Que eu já vi na minha vida Olha isso aqui, gente Olha como ele é Fofinho Eu venho aqui Ele já acompanha meu dedo Olha que coisinha mais linda Quer ver? Eu vou dar ração Olha que fofinho Olha a beliscada do dedo Olha Eu vou dar ração Para vocês verem Eu nunca vi um peixinho palhaço Tão fofinho Tão bonzinho na minha vida Estou encantado com esse bichinho aqui, meu Porque eu fiz toda a troca de água No primeiro dia E mesmo assim Ele estava animadinho, gente Não tem tempo ruim para ele Parecia que ele estava do tipo assim Calma que nós vamos conseguir, sabe? Estava desesperado, gente Olha que bonitinho, gente Olha Que coisinha mais linda Fala Se não tem como não se derreter com esse bichinho aqui Olha que bonzinho Olha aqui Que fofinho E ele come, hein, gente Ele come Bichinho come Os camarões, ó Já solta comida Eles já vêm na fúria Já vêm procurando É mó barato o comportamento desses bichos aqui Olha lá Já sobe que nem uma barata na água Olha lá, tá vendo? Ele vai buscar, ó Às vezes eu seguro a ração com a mão Ele vem na minha mão para comer Eu vou mostrar ainda para vocês Numa próxima vez Vamos ver se ele vem agora Que agora ele vai pegar a comida Ele ainda vai querer vir aqui, ó Vamos ver se ele vem aqui, ó Vou segurar, vamos lá Vamos ver se ele vem Capaz ele vira lá Se ele subir nos perfis de novo Ele acha Que as antenas onde ele vai batendo O outro é bem mais tímido Mas tem um deles Eu não sei quantos dois Porque os dois são iguais, né Mas tem um deles Que eu solto a comida E fica assim É esse daí que tá aí agora Fica alucinado, meu Olha lá Tô segurando aqui, ó Capaz ele vir na minha mão, ó Vamos ver É que agora ele já pegou Boa parte da ração Mas ele ainda tá sentindo Que tem ração ainda Você vê que barato Ele tá procurando ainda Olha lá O palhacinho vem aqui Enquanto ele se pegou o outro É, agora acabou a fúria Já que solta Ele vem Vem procurando aqui Desesperado aqui O palhacinho Tá mandando bala aqui Vamos ver se ele vai achar Se ele achar Ele vai grudar no meu dedo aqui E vai ficar comendo na minha mão Você vai ver que barato Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha aí, gente Que legal Olha aí, que legal E a força das pinças dele Ele tá empurrando meu dedo Pra poder pegar a ração lá dentro, ó Olha lá Vai pegando e vai colocando Dentro da boca Olha só Que engraçado, gente Show de bola, né Mansinho de maqui Ah, sem vergonha Muito legal, né, gente E, gente Na boa Esse peixinho palhaço aqui, meu Xodózinho aqui, meu Agora, viu Porque Guerreirinho, viu E tá aqui ainda Então, assim, honestamente Vendo o tamanho desse aquário aqui Eu nem sei se vale a pena Eu ter outro Né Eu penso em criar só ele aqui mesmo Vou fazer aí um aquarinho pra ele E os camarãozinho Aqui, como esse display vai ficar Eu tirei duas pedras, tá? Então ficou só uma aqui Que eu já tinha com esses corais que eu já tinha com esses corais grudados Aquelas duas lá de trás Às vezes, olha como ficou limpinho Gente, gente Eu não achei Eu não achei Eu não arrastei o guarda-roupa também, né Mas só pode estar lá, então Mas é bem difícil ter caído ali E guarda-roupa não, né As gavetas aqui E aí, gente No que eu fui arrastar o aquário Pra ver se eu achava ele, né Vai que de repente ele tava vivo ali E eu podia salvar o bichinho Eu estourei o vidro do aquário E aí foi aquela bagunça Aquela correria, né Estourou o samp Eu já tinha o vidro do samp Tava rachado também pra ajudar E aí foi uma loucura, gente E aí fui na Porto Pet Expliquei o que aconteceu lá Eu tava com aquele cubinho de 30 centímetros Inclusive nós vamos levar aquele cubinho lá na Porto Pra gente fazer uma montagem pra vocês lá E... E aí eles me deram esse aquário aqui, gente Muito da hora Muito legal mesmo Só tenho a agradecer a Porto Pet Que sempre é um parceiro Que não tenho nem palavras pra descrever Como vocês são um parceiro mesmo, cara Vocês não querem só vender Vocês querem ver o bem do aquarismo Isso aí é muito show de bola Vou mostrar aqui pra vocês, ó A luminária O que eu precisei mexer, gente? Olha lá Tá vendo? Eu diminui 3 LEDs Eu tinha 12 LEDs Agora a gente tá com 9, tá? Por causa do tamanho do aquário, tá? Só pra... Pra poder balancear Os coolers eu passei lá pra aquele lado Tá vendo? Os coolers de refrigeração, ó Olha lá, tá vendo? Então os dois coolers estão ali do lado E aí desse lado sai o ar Então ali entra ar E aqui sai ar E aí, meu A temperatura eu já medi até com a mão mesmo Pra ver Sem os... Eu desliguei os coolers Aí ferve o dissipador Não dá nem pra pôr a mão Com o dissipador, ó Com o cooler Posso pôr a mão numa boa Tá morno Então a chance dos LEDs queimar É mínima Aí o cooler de refrigeração Como que eu fiz? Eu consegui prender ele aqui nesse bracinho Então ele tá aqui De uma forma bem... Bem caseira mesmo aí Mas foi o melhor que eu consegui Não dá mais pra pular do jeito que ele tava Mas ficou muito bom Ficou preso com a braçadeira Tá bem firme Chance de cair no... No aquário é mínima E... E ficou bem bacana Então gostei bastante O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos lá, então Reposição de água doce De reposição de água doce Reposição de água aqui, né? Do Samp pro display Eu vou fazer com o meu canister, gente Então o canister tá indo lá embaixo, ó Tá vendo lá? Pegando a água lá Aquela mangueira ali, ó Tá vendo? Tá pegando a água Tá passando aqui por trás E aí, ó Ele vem aqui dentro, ó No canister Tá vendo? Vou tirar aqui que tava molhado E vem aqui dentro no canister, ó Uma, duas bandejas lotadas de Ciporax Mini Lotadas Só Ciporax Mini E aí a água volta pra cá, ó O aquarinho já veio com um furo, ó E eu encaixei certinho a mangueirinha aqui, ó Já tá fazendo o recalque Eu tirei o Wave Maker Porque ficou muito forte a correnteza Com o Wave Maker Então não tô deixando só ele Tá vendo que tá uma correntezinha bem legal Não ficou zona morta por enquanto Todos os corais estão se movimentando bem, ó Com o Wave Maker ficou muito forte Acabei optando por tirar ele Meu termômetrozinho eu coloquei aqui, tá? Gente, quando eu tava com o termômetro Quando eu tava com o cooler desligado A água tava em 28,5 Hoje tá um dia muito quente Muito quente Eu coloquei o cooler Caiu de 28,5 pra 27 Em mais ou menos 2, 3 horas Então o cooler funciona mesmo, assim Não é que a temperatura ficou mais fresca Tá muito quente Minha casa é muito quente E então vocês veem que a eficácia do cooler aqui É verídica mesmo O negócio ajuda Então vamos lá A água cai aqui pela coméia E cai lá dentro, ó Tá vendo? O que que eu fiz? Meu skimmer Eu coloquei uma escadinha Deixei ele mais alto E coloquei ele aqui, ó Olha quanto que ele já espumou Uma hora foi porque ele tava espumando demais Então foi mais água do que sujeira aqui, ó Por isso que tá mais clara a água Mas vocês já veem que tem espuma ali, ó E eu consegui já achar o ponto dele É que agora na hora que eu tava ajustando a água de reposição Eu bati a mão na tomada e desliguei E aí ele voltou aqui Vai demorar o tempo pra ele voltar a fazer água Água de reposição, como ficou? Encaixei a boinha lá, tá vendo? Ó, o termostato tá aqui, tá? E lá de baixo aqui, ó Do skimmer eu coloquei O resto do cipurax mini que eu tinha Que sobrou Dava um tantinho assim Carbon ativado E aquele removedor de amônia que a gente tinha aqui Que eu tava usando até com o aquário do Boris Mas eu coloquei ali Porque como o aquário vai ter picos aí Se der algum pico de amônia Ele pelo menos consegue absorver Pelo menos até a biologia se restabilizar E, tá vendo? Eu coloquei ali a boinha Então a boinha fica sempre na última divisória, né? Que é a que oscila A altura da água E aí, gente, o que eu fiz? Aquele galão de água que eu tinha lá dentro Eu coloquei aqui dentro E coloquei uma bombinha Então, ó Tá vendo? Olha lá o filtro, o fio ali, ó Então é uma bombinha da Atman Pequenininha Que fica sempre empurrando Ela é fraquinha Ela é de 600 litros por hora Bem fraquinha Juntando com a altura aqui Que ela tem que subir Fica uma goteirinha de água assim É bem fraquinha Então quando a boinha lá baixar Ele injeta água Quando a boinha, né? Quando a água chegar A boinha fecha Como a pressão é bem baixinha A boinha lá consegue segurar E repõe a água doce Então ficou assim, gente O aquário agora tá montadinho Tá estável Ali atrás tá toda a fiação Então o bom de ter colocado Esse aquário aqui Com o sangue traseiro É que eu não perdi o meu skimmer Eu não queria perder esse skimmer Esse skimmer é muito bom Tá fazendo um lodo muito bom Ele tá limpando muito bem Tá espumando muito bem Como era lá embaixo Eu não conseguia mostrar muito bem pra vocês Agora aqui em cima Eu vou poder mostrar bem pra vocês Vocês vão ver como Esse bichinho é bom E meu E tá aqui, ó Nosso aquarinho Nossos coraizinhos Top, né? Ah, eu perdi a Xenia Blue, gente Naquela loucura Naquela correria Eu soltei os corais Esqueci que a Xenia Blue Tava grudada naquela outra pedrona E aí eu coloquei lá fora E aí ficou No outro dia fez um sol de lascar Aí quando eu fui lembrar Já era hoje de manhã E aí Já tava seco já Já teve uma colinha na pedra Já Não tem problema Porque esse aquário é muito pequeno também Se eu deixasse aquela Xenia Blue Ela ia tomar conta do aquário Ficou triste, né? Porque eu tinha ganho de presente também Mas Infelizmente aí Foi a única perda que eu tive Foi descuido mesmo Não foi nem Que eu tentei E não foi Provavelmente ela ia sobreviver também Porque era um dos corais mais existentes A Kenya sentiu demais, né? Vocês veem que ela tá bem abatida Mas ela tá voltando Ontem ela tava assim, ó Caída Hoje ela já endireitou Mas tá meio murcho ainda Mas tá voltando, gente E aí, meu Esse bichinho aqui, ó Fofinho demais Eu preciso pensar num nome pra ele Pensando num nome de quem é solitário aí Não sei ainda Pensei no Wilson do Náufrago Criatividade zero Comigo, né? Mas beleza, gente Vamos lá Quando eu pensar num nome bonitinho aqui pra ele Eu vou colocar Mas você vê que bonitinho, ó Ficou uma toquinha Aqui embaixo, ó É bem aberto Não ficou nada fechado Tá vendo? Pra evitar a zona morta mesmo, tá? A única zona morta que eu acho que eu poderia ter É aquele cantão ali Então eu sempre vou ficar monitorando ali Pra ver como é que tá Mas eu tô vendo aí Pelo movimento até das partículas que estão na água Que tá muito boa a circulação Beleza, gente? Então tá aqui mais uma etapa aí Da vida de aquarista, né? Que a gente tem E eu sempre tenho os imprevistos aí Que a gente não espera, né? Se esperasse não era imprevisto E... Bora lá, gente O importante é que a gente contornou o problema O aquário tá bem Os copepo diz que eu tinha Não tô vendo mais nenhum no vidro Nem sei se eu vou perder os bichinhos Até quando vai, né? Vai demorar pra eles voltarem Mas por incrível que pareça Eu achei uma desgramada de uma planária Andando aqui no vidro ainda, gente Filha de uma mãe E eu esqueci de dar um banho de água doce Como eu tava aqui na correria montando Eu tinha até pensado em fazer uma baciada De água de RO De RO não, desculpa Água de ionizada E mergulhar as pedras, né? Pra matar os planários Depois eu até pensei Ah, não, senão vou perder muito da biologia, né? Já tô perdendo muita biologia Vamos evitar perder E aí fiquei pensando isso aí Ou não fazer E acabei esquecendo mesmo de ver, gente Então botei aqui E achei uma lazarenta de uma planária aqui ainda, meu Fogo, né? Vou torcer pra ela não resistir aí Essa mudança radical E que ela morra aí É a única coisa que a gente quer que morra aqui São essas planárias Beleza? Vou finalizar aqui então Com essa imagem linda desse coral aqui Que é um dos meus favoritos Eu adoro esse bichão aqui É uma cor linda É um movimento muito sensacional Vocês veem, gente Só com o canisterzinho aí Que eu tenho da Atila De 600 litros hora Tá tocando bonitinho esse aquário aqui, ó Estamos com o skimmerzinho Com o sampzinho Tá completinho o aquário Não tiramos nada dele Só diminuímos o volume de água Beleza, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado E dessa maratona louca A gente não deu pra filmar, gente Foi muito corrido E assim Foi a montagem do aquário Que nem eu mostrei nos primeiros vídeos Pra não ficar muito repetido Aqui eu quis mais contar pra vocês O que aconteceu Pra vocês verem assim Que no momento desse Não precisa se desesperar E largar tudo Calma Pensa Que você dá um jeito Né? Não que Se você não tiver jeito De ganhar um aquário Que nem eu consegui Infelizmente não é todo mundo Que vai conseguir isso Mas assim Pensa numa alternativa Um outro pote Alguma coisa Até você conseguir outro aquário Beleza, gente? Então tá aí Mais um vídeo do nosso aquário marinho Top Agora nosso naninho Acho que dá pra considerar ele agora Um pico riff Não dá nem pra considerar mais um nano riff Foi tão pequenininho E é isso aí Bora lá Imagem bonita aqui Muito lindo, bicho Então é isso aí, pessoal Deixa aquele joinha bacana Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se inscreve no canal Se tá chegando agora Pra dar aquela força Se não perder as novidades Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo, pessoal Falou!